Coordenação e apresentação, Nádia do Ponto Vale. Olá amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Jumos, de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a sua emissora da Fraternidade. Você sabe, nós sempre trazemos aqui um tema especial. Trazemos então um especialista no tema, convidado especial aqui do nosso programa. E hoje o convidado especialíssimo resolveu vir aqui, como de outras vezes, porque você já o conhece de várias outras visitas ao Novos Jumos, é o doutor Paulo César Frutuoso. Você já deve conhecê-lo certamente. Ele é cirurgião, ele é médico cirurgião, geral e ontocológico, escritor e expositor espírita, Paulo César Frutuoso. Obrigada por estar mais uma vez aqui conosco no Novos Jumos e presencialmente. O agradecimento é meu e uma honra e nossos cumprimentos a todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento. Paulo César, nós temos aqui, ao longo dos nossos encontros aqui no Novos Jumos, nós temos falado sobre os seus livros, sobre a sua experiência como médico e como um médico que trabalha com a espiritualidade. Todos os médicos trabalham com a espiritualidade, mas você trabalha de forma muito consciente e muito próxima lá no Lar de Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro. Viu? Vocês que são nossos seguidores, o Lar de Frei Luiz é aqui no Rio de Janeiro. Em Jacarepaguá. Em Jacarepaguá. Então, Paulo César, ao longo desse seu trabalho agora como escritor espírita, você está agora, não vou dizer coroando, porque você já nos disse que tem um sexto livro já encaminhado, mas você está lançando agora Medicina Mediúnica do Futuro. E você aqui recoloca como seu ponto inicial para desenvolver as suas linhas argumentativas nesse novo livro, você retoma algumas conceituações que vêm dos seus livros anteriores, até pela coerência interna da sua obra. Então, nesse momento, quando nós falamos tanto de vida, a origem da vida, do ponto de vista do universo, que você aqui trata como as complexidades irredutíveis universais. O que são essas complexidades, Paulo César? A complexidade irredutível é um conjunto de acontecimentos, como, por exemplo, reações químicas, que levam a um determinado objetivo. Por exemplo, o que é que você está me vendo? Porque os fótons da luz estão refletindo sobre o meu corpo, estão indo na direção da sua retina. Quando a sua retina é alcançada pelos fótons que refletiram sobre o meu corpo, é desencadeada uma cadeia de reações químicas que são conduzidas até o cérebro, onde é formada a minha imagem no seu cérebro. Por que isso é chamado de uma complexidade irredutível? Porque são centenas ou milhares de reações químicas, das quais você não pode tocar em um átomo, em uma partícula subatômica. Sobpenas comprometendo o processo inteiro. Muito bem. Eu cito N exemplos. Você sabe qual é a velocidade da primeira reação química na formação da visão? Um pico segundo. A primeira reação química demora um pico segundo. Sabe o que é um pico segundo? Um segundo dividido em um trilhão de partes. Muito bem. A mesma coisa com a coagulação sanguínea. Estão vendo os seguidores que estão aqui conosco? Olha bem para lá para os nossos seguidores. É isso que está acontecendo. Já aconteceu quantas vezes? Trilhões de vezes. Só porque nós estamos aqui nos observando. Vamos seguindo. Então, eu dei o exemplo da visão. A coagulação sanguínea, o tato, o olfato, a audição, a deglutição, a embriogênese, a digestão, a respiração, tudo, tudo que existe no fenômeno vida é composto por complexidade irredutível. E se você for para o espaço, as complexidades irredutíveis não param. Nesse momento, corpos estão penetrando no nosso sistema solar, alguns na direção da Terra, e são atraídos pelos grandes campos gravitacionais de Urano, de Júpiter, de Netuno, seguindo também complexidade irredutível. E são desviados na nossa direção. Nós estamos com uma proteção inimaginável. extraordinária e inimaginável. Os nossos átomos agora, os nossos corpos, estão sendo substituídos por outros átomos, sabe, vindos de onde? Das explosões estelares aí no universo. Então, tudo seguindo. Agora, a pergunta fatal. Tem que haver, obrigatoriamente, uma superinteligência por trás de todas essas conjugações, de todo esse planejamento. E quando você fala isso, a pergunta é fatal, principalmente pelas classes mais esclarecidas. Muito bem, se tem um planejamento inteligente para tudo o que acontece no universo, por que é que nós adoecemos? Onde está essa sabedoria suprema que cria o universo inteiro, mas permite que nós adquiramos alguma forma de sofrimento através da doença? Sim, quer dizer, como é possível acontecer um desequilíbrio, de alguma forma, nesse sistema de equilíbrios universais, é isso? Exato. E algumas dessas doenças você pode adquirir até no ventre materno, como, por exemplo, as microcefalias. Se a criança nem nasceu, fez mal a quem? Qual a razão de todos esses sofrimentos? Agora, Paulo César, nós sabemos, inclusive, por ensinamento de Jesus, que há muitas moradas na casa do pai. Na casa do pai, existem moradas. Então, existe vida no universo inteiro. No universo inteiro. No universo, que são múltiplos universos que se interpenetram um pelos outros. Um pelos outros. Então, nós temos aí civilizações, ou, enfim, seres pensantes nessas moradas da casa do pai. Sim. Você fala nas suas obras sobre exoplanetas e civilizações radiosas. Você até sabe que eu gosto da número 4. Mas você agora, para os nossos seguidores, você podia falar um pouco sobre este conjunto, este sistema de civilizações dos exoplanetas. Os cientistas, não há assim a prova material, mas as evidências são tão fortes que os nossos cientistas admitem, admitem a existência de civilizações ultra-evoluídas na tecnologia e na ciência. E chegam a, assim, te dividir essas civilizações em quatro grupos. Grupo 1. Civilizações que sabem como aproveitar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, ventos, marés, a luz que chega do sol e assim por diante. Nós, então, estamos no nível 1 dessas civilizações? Não, nós estamos no nível 0. Não chegamos ao nível 1. Nível 2. Inteligências que sabem como utilizar de forma inteligente. Toda a energia da sua estrela mais próxima, no nosso caso, o Sol. Nível 3. Civilizações que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas de uma galáxia inteira. No nosso caso, a Via Láctea, 100 bilhões de estrelas. E chegam a admitir a existência de civilizações do tipo 4. Minha preferida. Que sabem como utilizar a energia escura que permeia todo o universo e que a nossa ciência nem sabe o que é. Minha querida Nádia do Cotobalho. As civilizações do tipo 4, que sabem controlar tamanha quantidade de energia, não saberão também controlar a energia mental dos seus habitantes? O que os nossos amigos do plano espiritual dizem? Olha, aquilo que vocês pensam, formam formas de pensamento em torno de vocês. André Luiz fala sobre essa obra, né? Muito bem, nossos amigos do plano espiritual. E qual será a forma de pensamento de alguém que esteja pensando em preencher suas roupas com bomba e explodir um avião? Ou um prédio? Alguém que tenha adquirido a confiança de milhões de eleitores e utiliza o seu cargo público para desvio de verbas, por exemplo, para saúde e para educação. As formas de pensamento denunciarão o que você está pensando. Nós não poderemos habitar essas civilizações. São uma espécie de retrato magnético, não é isso? Exatamente. Vibratório. Exatamente. E a história não para por aí. Na hora que eu estava escrevendo, isso eu escrevi e coloquei no meu quarto livro. Alienígenas ou médiuns, ponto de interrogação. À medida que eu vou prosseguindo, a ciência admite também civilizações do tipo 5 e 6. Já estamos avançando, né? Então, eles estão avançando. Civilizações do tipo 5. Civilizações que saberiam como utilizar de forma inteligente as energias extrafísicas. Energias extrafísicas estão no plano espiritual. Ou então, o que a ciência chama de universo paralelo. O ectoplasma seria isso que eu uso e descrevo em todas as minhas obras. Embora eu não saiba exatamente o que é. Eu descrevo o que eu vejo. E ainda chegam a admitir a existência de civilizações do tipo 6, com tamanha capacidade de inteligência e intelectualidade, com uma evolução extraordinária, que sabem até como construir um universo inteiro. Então, já existiam antes de nós. Exatamente. O universo tem 13 bilhões e 700 milhões de anos. Pois é, você veja que coisa impressionante. Vamos falar ali com os nossos seguidores. Aliás, vocês podem se comunicar aqui conosco, pelo telefone 3386-1400, pelo telefone 3386-1429, e também pelo WhatsApp 984-867633. Podem fazer perguntas. Aqui é o doutor Paulo César Frutuoso, nosso convidado da tarde de hoje. Você teria, então, desse ponto de vista, nós ficamos assim deslumbrados com essas possibilidades, que nos aguardam, porque o progresso é infinito para todos nós. Mas agora, já que a vida continua e nós estamos aqui encarnados, que casos clínicos você poderia nos trazer em torno dessas questões agora que você acabou de comentar? Você já teria algum em mente assim? Nádia, eu citei a possibilidade até de você adquirir uma doença, às vezes fatal, ainda no ventre materno. Sim. E deixei interrogado. Que inteligências supremas são essas que criam um universo inteiro com tantas complexidades redutivas perfeitas que permitem que nós adoecemos. Só tem uma solução para mim. Foi o que aconteceu comigo no início. Essa tortura pela curiosidade científica de saber por que essas desgraças acontecem. Alguém vai ter que voltar do lado de lá e me contar o que está acontecendo. Inicialmente, alguém já voltou com o seu corpo físico reconstituído do lado de lá para nos contar o que está acontecendo? Segundo os historiadores, sim. Jesus voltou do lado de lá com o seu corpo restabelecido, completo. Mas isso é muito difícil para ser acreditado por um médico, principalmente um cirurgião. Ele foi chicoteado quase até a morte. Não satisfeitos, enterraram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Os espinhos eram tão longos que chegavam até a calota craniana. Não satisfeitos, pregaram ele numa cruz. Não satisfeitos, enterraram uma lança no seu tórax à direita. Não satisfeitos, tiraram seu corpo, colocaram dentro de uma gruta hermeticamente fechada durante três dias e ele aparece com seu corpo todo reconstituído. É muito difícil para um médico acreditar que isso seja possível. Então, embora para Deus nada seja impossível, eu tive que procurar um plano B. Qual foi o plano B que eu encontrei e que me trouxe as respostas que eu estava procurando? O fenômeno de materializações de espíritos através da energia ectoplasmática de médio e de efeitos físicos. E quando eu me voltei para essa nova vertente, comecei a encontrar na história, na história da ciência, uma série de grandes nomes da ciência, como William Crookes, como Charles Richer, inclusive prêmios nobres de medicina, que estudaram, pesquisaram tais fenômenos e concluíram que eles eram verídicos. E se você, como médico, estiver dentro de uma reunião dessas em que aconteça a materialização de um espírito? E se quem se materialize nessa reunião que você, como médico, estiver presente for um médico que já desencarnou ou faleceu, mas continua vivo em outro plano de existência? E se for permitido um diálogo entre esses dois médicos? Um encarnado como eu e outro desencarnado materializado pela ectoplasmia de um médio de efeitos físicos? E a quarta reflexão que eu coloco na mente de todos que estão nos ouvindo nesse momento. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não tenho como mais voltar. Não dá. Voltar como? Para onde? Eu fiquei tão esmagado com as minhas convicções de que a vida é infinita, que nós estamos aqui de passagem, mas continuaremos vivos, que eu resolvi colocar isso em livros. Colocando meu testemunho. Não consigo explicar. Estou colocando meu testemunho. Mas se você lembrar, os discípulos de Jesus também não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que ele existiu. Exatamente. Eu estou colocando meus testemunhos já em cinco livros. O sexto está vindo por aí. Já está vindo aí. E aguardando que essas novas gerações de espíritos que estão reencarnando no planeta Terra e que trarão as soluções que nós tantos ansiamos, soluções sociológicas, soluções científicas, soluções econômicas, soluções políticas e por aí afora, que peguem esses meus testemunhos e levem a frente. Eles são mais preparados do que eu. São mais inteligentes do que eu. Eu estou vendo com que facilidade essa nova juventude, principalmente na área que eu milito, na medicina, jovens médicos, como é que estão trabalhando em três dimensões, vendo somente duas, pelas cirurgias minimamente invasivas, pelas cirurgias videolaparoscópicas, já estão trabalhando rapidamente, adicuem a capacidade da manipulação das cirurgias robóticas. Então, são espíritos mais evoluídos e mais inteligentes do que eu, que levem a frente esses testemunhos que eu estou colocando meus vídeos. Provavelmente, não é, Paulo? Já trouxeram do plano espiritual esse treinamento, digamos assim, porque Platão também já disse isso. Nós contemplamos no mundo das ideias, essas verdades, e trazemos aqui, e acabamos fazendo uma cópia imperfeita, mas vamos dando curso à nossa civilização na Terra. Todos os grandes passos na história da ciência foram dados através de espíritos que aqui chegaram preparados para tal. Você citou o nome de Platão, e o Mendeleev, por exemplo, que elaborou a tabela periódica dos elementos. Você sabe, vamos perguntar aqui aos nossos seguidores, vocês sabem como é que aconteceu essa descoberta? Aliás, você fala sobre essas descobertas de alguns cientistas, é uma coisa muito interessante. Daqui a pouco, nós vamos pedir a ele um ou outro além do Mendeleev. No final do século XIX, os químicos todos estavam desesperados tentando organizar os elementos que eram descobertos a cada dia numa tabela e nada se conseguia. Alguns elementos se conjugam com outros, mas não se conjugam com os terceiros. Alguns elementos não se conjugam com nenhum. Precisamos colocar isso numa tabela e ninguém conseguia. Mendeleev, Dmitry Mendeleev, um químico russo, Bom, eu vou resolver esse problema. Se tranca durante três dias e três noites no laboratório em sua casa tentando elaborar a tabela periódica dos elementos. Não consegue. E simplesmente adormece de cansaço. Enquanto ele está adormecido, a tabela periódica dos elementos aparece pronta a ele em sonho. Ele desperta, coloca isso no papel e a tabela periódica dos elementos está aí até hoje e ela prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo. Coberto naquelas interseções, não é isso? No universo. E nas interseções daquela tabela. Qualquer elemento novo que venha está previsto na tabela do Mendeleev. Se você for para a neurociência... É uma cola do plano espiritual, né? Eu venho preparado. É. Se você for para a neurociência, a neurociência diz o seguinte, é impossível se aprender alguma coisa dormindo, porque os seus neurônios entram numa atividade basal de recuperação da energia gástrica quando nós estamos acordados, quando nós estamos em vigília. Enquanto estamos nesse período de recuperação dos nossos neurônios, não se pode aprender nada. Se não foi o cérebro físico dele que aprendeu, o que é que aprendeu? O que é que aconteceu? O que é que aprendeu? Um cérebro extrafísico, espiritual, quântico, qualquer nome que você queira. Que dê uma cola para ele. Exatamente. O que é ainda para nós um tremendo mistério. Como é constituído o cérebro? O cérebro humano é a mais complexa estrutura que se conhece no universo. Qual será a complexidade do nosso cérebro espiritual? Pois é. Pois é. Vamos usar bem nosso cérebro, não é isso? Vamos fazer isso. O Kardec nos ajudou. O Kardec já nos ajudou. Olha, o que os espíritos disseram para ele? Nada do que vocês estudaram está perdido. Pode estar esquecido, não perdido. Eu já não lembro o que eu almocei ontem. Eu entrei na faculdade em 1970. O que eu lembro hoje? O que eu faço e o que eu ensino. Então, quando eu desencarnar, naturalmente, todos os meus conhecimentos voltaram. Você já imaginou? A alegria que um cientista, que nós todos teremos em ver todos esses conhecimentos retornarem à nossa memória? Exatamente. Aliás, você sabe que, novamente, o Platão, ele disse que, seguindo Sócrates, que saber é lembrar. Saber é lembrar. Saber é lembrar. Isso é a frase do Platão. Sirius est reminiscere. Porque é lembrar. E o Sócrates fez isso indagando de um escravo lá para provar que já sabia. Evidentemente que, à época, os escravos nem podiam acessar a escola. E aí, ele provou, através de perguntas, o método socrático, ele provou que o escravo sabia, sabe o quê? Geometria. Imagine você. E eles ainda nos dizem que, do lado de lá, nós, em uma hora, disseram isso ao Kardec, em uma hora, nós aprenderemos o que, na Terra, levaríamos anos estudando. Exatamente. Mas, olha, sabe, deixa eu convidar, falar aqui com os nossos seguidores, com os nossos internautas, com os nossos ouvintes, que podem ligar para nós, podem, pelo WhatsApp, 984-86-7633, conversar com o Dr. Paulo César Barroso. Frutuoso. Frutuoso, Frutuoso. e 3386-1400 ou 1429 para falar com Sheila, que está lá, atenta para você repassar aqui a sua pergunta ao Dr. Paulo César Frutuoso, viu? Frutuoso. Há tantos anos nós somos amigos, eu acho que é a primeira vez. Você se emociona quando nós nos encontramos. Eu me emociono, é verdade, meu irmão aqui está nos dando essa alegria. Mas, rapidamente, sabe por que eu não estou conseguindo aqui resistir à minha curiosidade de partilhar com os nossos ouvintes e seguidores a história do meu querido Caculé da Química, que ele viu, sabe, dançando ali os elementos. Você pode contar isso para nós? Você também coloca aqui no seu livro. Não, eu coloco no livro Alienígenas ou Médiuns. E você coloca aqui também. Coloca aqui. Ah, eu coloco. Passa uma citação também na Medicina Mediúnica do Futuro. Na página 143, 145. Pronto. Ele viu, quer dizer, teve uma evidência no meu entendimento. Teve, teve. Mesmo que isso tenha sido em fonho. Teve. Ele viu uma cobra mordendo o próprio rabo e girando. E ele comparou isso com uma molécula de um dos elementos ou de uma das proteínas que ele estava estudando. E aquilo abriu um horizonte para ele enorme. E dali ele não parou mais. Então, uma das... Outra grande descoberta que acelerou a nossa evolução científica e tecnológica através de um sonho. Exatamente. Então, eu acho que cada homem ou mulher que vem preparado para uma determinada missão em um determinado momento da sua vida é disparada essa missão. Como você está dizendo, ela não aprendeu. Ela se lembra em algum momento. e evidentemente essa lembrança é despertada por quem? Pelos guias espirituais que estão acompanhando todos os cientistas. Exatamente. Então, eu adoro essa história deles virem lá dançando esses elementos da preta-cobra que é uma maravilha. Então, você falou sobre materializações. Nós estamos quase indo para o nosso breve intervalo. Viu, amigo? Você continue conosco, amiga também. Continue conosco porque nós vamos falar sobre... Na volta do nosso breve intervalo nós vamos falar sobre materialização. Já pensou ver um espírito desencarnado assim na frente de você como se estivesse encarnado? Conversar com você, dar informações, ensinar a operar, não é isso? Que é o que acontece com o Paulo. Então... Não é bem ensinar a operar. Eles mostram como eles atuam no outro plano de existência. E aí você aprende. E é o que eu coloco no meu livro A Medicina Média Única do Futuro. Onde os médicos do futuro... Eu vou voltar. Quero ser médico de novo. Farei prova de vestibular. Entrarei em uma faculdade. Na hora que eu entrar na faculdade eles vão analisar o meu ADN. E se o meu ADN apresentar características genéticas de mediunidade eu serei desenvolvido por profundos estudiosos da mediunidade que serão os meus professores. Exatamente. E você sabe que demonstração é uma forma de ensinar. Por isso que eu disse. Porque os médicos do espaço quando eles demonstram eles estão ensinando. Como você faz isso também nas suas aulas. Você demonstra. A demonstração é um recurso didático. Muito bem lembrado. Pois é. Então nós estamos indo para o nosso breve intervalo. Então seguidores queridos, amigos ouvintes, fiquem conosco. É muito breve intervalo. Vale a pena. Vamos continuar aqui com o doutor Paulo César Frutuoso. E nós estamos falando sobre a medicina mediúnica do futuro. Até já. continue participando. Está no ar. Novos rumos. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade. Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro ponto AM ponto BR. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. depois é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição de agosto. Brasil, acorda e levanta! Diante da dor, como prosseguir a existência? Saiba mais sobre a prevenção do uso das drogas e onde estão as mocidades de nossas casas espíritas. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespirita.org.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 16 horas e 28 minutos Voltamos a apresentar Novos rumos, ligue e participe Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale Alô amigo ouvinte, nós estamos voltando do nosso breve intervalo E vamos agora conversar um pouquinho com alguns dos nossos ouvintes e seguidores que estão aqui É Kátia Chamon de Pilares, obrigada Kátia, um abraço para você Ela diz, estou na escuta e amando o programa que está maravilhoso, que bom né Com o querido doutor Paulo César Frutuoso, se possível repetir o nome do livro dele O quinto livro, a Medicina Mediúnica do Futuro, lá pelo Lar de Frei Luiz Está bem Kátia? Então, Pedro Luiz do Valqueire, ele também está na escuta parabenizando o programa com o excelente doutor Paulo César Frutuoso Abraços a todos, nós agradecemos e retribuímos, né Paulo? Claro Edna do Valqueire, abraço para você também, querida Gostaria de saber se no Lar de Frei Luiz ainda fazem materializações Parabéns pelo maravilhoso programa com o maravilhoso doutor Paulo César Opa, o maravilhoso Paulo César Frutuoso vai aqui responder a sua pergunta, viu Edna? Continuamos tendo uma reunião por mês para atendimento de pacientes graves Não estamos tendo os feitos físicos desde a desencarnação do nosso médium Gilberto Arruda No dia 19 de junho de 2015 Mas não estamos preocupados com isso não, Frei Luiz sabe o que fazer Exatamente Ou era um ciclo que ia se fechar para a recuperação de espíritos altamente endividados Ligados com a Inquisição Ou então alguém vai aparecer Exatamente O Lar de Frei Luiz me parece ser o maior centro espírita do Rio de Janeiro Comandado por uma entidade católica Católica Frei Luiz Frei Luiz, e tem mais dois lá, né? Mais dois, Frei Leonardo e Padre Zazer Mais dois Freios, muito bem Nós é que nos dividimos Mas nós amamos esses espíritos Eu mesma amo essa equipe espiritual católica quando estiveram encarnados, né? Que hoje trabalham na Seara Espírita também Porque a Seara é de Jesus, é de Deus, enfim Não há essas separações Exatamente Gesselano de Nilópolis, um abraço para você Há quanto tempo, hein? Você faz aqui muitas perguntas Se der tempo nós vamos ventilar uma ou outra a mais Mas nós vamos destacar aqui Você está pedindo aqui uma informação Assistiu o filme, diz o Gesselano de Nilópolis Assistiu o filme Guerra nas Estrelas Mas acredito eu que ali está um show de mediunidade E elevação espiritual Assim também como a maldade e o mau uso da mediunidade Será que estou certo assim pensando? Hein? O que você acha do Gesselano, hein? O Paulo César? Olha, esses filmes Guerra nas Estrelas e outros similares Eles seguem a nossa mentalidade como humanidade da Terra Sim E lembramos que a Terra é um planeta de provas e expiações Que está no segundo degrau À medida que essas civilizações forem evoluídas Elas vão participar de guerras? Elas não saberão da existência do Espírito? Das energias mediúnicas? Não haverão guerra nas estrelas Quanto mais evoluída uma civilização Mais ela conhecerá o que o Espiritismo está nos trazendo O Espiritismo é uma corrente religiosa, filosófica, científica, universal Ela não é só do nosso país, nem do nosso planeta Ela permeia todo o universo E quando eu raciocino dessa forma Eu fico pensando O que acontecerá quando o Espiritismo, permeando o planeta Terra Chegar aos países islâmicos? Onde a mulher é considerada um ser inferior? O que acontecerá com esses pioneiros que levarão essas verdades? Serão crucificados, degolados, torturados? Sofrerão coisas inadmissíveis Mas se você olhar para trás, isso também já aconteceu Com quem? Com os primeiros cristãos E o cristianismo está aí Mais cedo ou mais tarde Todas as verdades trazidas pelo Espiritismo kardecista cristão Permeará todo o planeta É isso que vai multiplicar a humanidade Porque é a vertente religiosa que aceita a aproximação da ciência e do amor Eu não consigo pessoalmente ver Falo isso em todas as minhas apresentações Não consigo ver solução para a humanidade Sem a aproximação entre a ciência e a religião Que aliás está na codificação de Allan Kardec E ele tem a humildade de dizer Se a ciência amanhã demonstrar alguma coisa E que o cristismo está equivocado O Espiritismo se corrigirá Exatamente Isso é capítulo 1º item 55 Mas então vamos lá Não existe guerra nas estrelas Quanto mais evoluída for uma civilização Mas amor ela terá em si E ela terá amor por todas as humanidades existentes no universo Exatamente Então é amor, né? Aliás, uma das civilizações Nós falamos tanto das civilizações do exoplanetas As outras civilizações dessas estrelas aqui Só para nós falarmos muito rapidamente O que é na sua essência o buraco negro Tanto no ângulo espiritual como no ângulo material Porque você citou a matéria escura, lembra? Matéria escura Olha, o buraco negro segundo a própria ciência Serão comunicações entre dois universos Isso vai cair mais no campo da física Da astrofísica e por aí afora Precisamos aguardar a evolução da nossa ciência Da nossa tecnologia para essas comprovações Até isso é isso que eles estão dizendo Mas lembremos que A nossa ciência A nossa tecnologia No século XX e XXI Está mais rápida do que toda a história da ciência da humanidade A ciência da humanidade tem 500 anos de idade No século XX e XXI A evolução foi mais rápida do que todos os outros 500 anos É verdade É verdade E nós estamos aqui nessa velocidade Vamos em frente Por falar em velocidade Vamos voltar aqui ao nosso tema materialização Quais são as condições essenciais para o fenômeno da materialização Temos ectoplasma, perispírito e outras questões? Primeiro Tudo está baseado na energia O que é necessário para que haja uma materialização de um espírito? Fique bem claro Se tivesse um espírito materializado aqui na rádio Todos estariam vendo esse espírito Se ele falasse alguma coisa Não somente ouviríamos Mas os ouvintes que estão aqui nos ouvindo Também ouviriam a voz desse espírito Como se encarnado estivesse Exato Se ele exalasse alguma dor Todos nós perceberíamos Ele está materializado Ou corporificado Durante alguns momentos No nosso universo novamente Condição fundamental Um epicentro energético Quem é o epicentro energético? Um médium de efeitos físicos Homem ou mulher Extremamente raros em toda a história da humanidade Extremamente difícil de serem desenvolvidos São sempre indivíduos desconfiados Porque sabem que a energia que deles se desprende É sensível até ao próprio pensamento Por que é tão difícil também? Porque é muito difícil você constituir uma assembleia De pessoas que acompanhem um médium de efeitos físicos Em transe mediúnico Em uma reunião de materializações Porque os pensamentos e emoções Influenciam a energia Exatamente Inclusive vão ter repercussões Que podem ser muito negativas No próprio corpo do médium E também da entidade que está materializada Exatamente Por que que tais fenômenos acontecem? Vamos só recapitular para os nossos seguidores Desculpe te interromper Porque o Paulo César Frutuoso Ele tem observado isso ao longo de décadas Quarenta anos Quatro décadas dentro da sala 1 Aceitar Lá do lado de Frei Luiz Acredito ter assistido centenas ou milhares de reuniões Centenas ou milhares de reuniões Então só para nós darmos aqui A dimensão da tua experiência Através da qual você firmou essa convicção Tudo está colocado nos livros Está nos livros O passo oculto da medicina Espírito decaídos materializados E reflexões espiritualistas e científicas de um médico De um médico A medicina mediúnica do futuro E alienígenas ou médiums Ponto de interrogação Isso Condições físicas e químicas Ausência de luz natural ou artificial Porque os fótons da luz artificial e natural Afetam o ectoplasma E o médium quando está no trânsito mediúnico Se nós estamos na escuridão Como é que você vê um espírito materializado? Porque quando ele sai da cabine Ele sai emitindo luz do seu próprio corpo Seu corpo é luminescente E as suas vestes também Abre um parentezinho aí O que está relatado nos evangelhos Na porta do túmulo de Jesus? Exatamente Anjos com roupas resplandescentes E todo mundo vendo E todo mundo vendo Todo mundo vendo O ectoplasma Ele se desprende com mais facilidade Do médium de efeito físico Principalmente pela boca Pelo nariz Pelos ouvidos Pelos poros Existe um envoltório fluídico Chamado telabúdica É a telabúdica que impede O que nós sintamos O taco dos espíritos Que estão perto de nós A telabúdica do médium de efeito físico É mais estreita É mais fina E mais fenestrada Por isso O ectoplasma dele Se exala com mais facilidade Do que conosco Embora o ectoplasma Esteja em todo e qualquer ser vivo Mas isso traz um tremendo inconveniente Do nada O médium de efeito físico Pode sentir Uma bocetada Um biliscão Um puxão de cabelo Um pontapé Sem que nós vejamos Sem que nós vejamos Então Por isso São tão arredios Tão desconfiados Porque eles se tornam Muito vulneráveis É lidada A mediunidade de efeito físico Como uma tremenda Ferramenta De recuperação Dos equívocos Dos equívocos Cometidos em vidas passadas Outras condições Sine qua non Eu não posso entrar Numa reunião de matrização Onde serão manipuladas Energias Sensíveis ao pensamento Pensando nas contas Que eu tenho que pagar amanhã No aborrecimento Que eu tive com a minha esposa ontem No aborrecimento Que eu tive No meu trabalho Durante a semana Não vou É melhor não ir Porque você pode abrir Brechas para os espíritos Que nós sabemos Estão descritos Em todas as obras De Ander Aluís Decaídos E não tem nenhum interesse Em que essas verdades Cheguem até nós Por que teria interesse Alguém que foi viciado Em alguma droga Estupefaciente na Terra E que tenha desencarnado E a sua necessidade Por essa droga lá É muito maior De que essas verdades surjam Como é que eles tentam Se aliviar Se aproximam de nós Principalmente dos jovens E começam a intuir Mediúnicamente Experimenta Usa Então qual é o interesse deles Que essas verdades todas surjam Então por isso São fenômenos tão raros Você sabe que eles nos dizem Isso é a mesma mediúnica Conversamos com eles E nos dizem Exatamente Outra coisa É A ciência Nega Completamente A possibilidade De tais fenômenos Muito simples Muito simples Porque a quantidade de energia Envolvida é tamanha Que eles negam Se eu pegar 60 gramas Do seu corpo E medirmos a energia Dos átomos Que aqui estão Nós teríamos energia Para construir 100 bombas atômicas Igual as que foram lançadas Na cidade de Hiroshima Eu peso 90 quilos Tenho 90 mil gramas 141 mil bombas atômicas Quantas bombas Nossa Olha Estou vendo aqui bombas Gente de mim Paulo Se eu soubesse como canalizar De forma inteligente Toda a energia Que está só no meu corpo físico Não estou falando Das energias extra físicas Talvez 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 Eu conseguisse acalmar O mar Ou o vento Pelo menos Próximo onde eu estivesse Será que não foi isso Que ele fez? Então A quantidade Qual é a quantidade De energia manipulada Na materialização De um espírito Com 85 quilos Por isso A ciência não aceita É impossível Muito bem Então Não aceita a existência Da energia ectoplasma Correto Ainda Mas o bóson de Igis Foi previsto 60 anos De ele ser descoberto No laboratório As ondas gravitacionais De Einstein Em 1917 E só foram comprovadas Em 2017 Com mais de mil cientistas Trabalhando na fronteira Da Suíça Com a França Uma coisa sensacional Ir lá O átomo Foi previsto em 400 anos Antes de Cristo E ele só foi comprovado A existência No século XIX Como é que vai estar A nossa ciência A nossa tecnologia Daqui a 100, 200, 300, 400 anos Eu não tenho nenhuma dúvida Com relação a isso Como é que eu posso A ciência nega Como é que eu fico Tendo durante 40 anos Vendo esses fenômenos acontecerem Você fica assim Convicto E conversando conosco Conversando com médicos Que desencarnaram Materializados Exatamente Então eu estou vendo Lampejo Horizonte Do que será Medicina no futuro Eu saberei Como conduzir De forma Inteligente As energias Existentes em mim Qual as palavras de Jesus Olha aí Vocês todos São deuses Aqueles que Seguirem as minhas palavras Farão As mesmas obras Que eu faço E outras Mais ainda E muito mais E se eu tiver Mediunicamente desenvolvido O meu sentido Da visão Por transparência Eu posso ver Um cálculo De vesícula Um cálculo De rim Uma placa De ateroma Um tumor Cerebral E se eu conduzir Mediun Que podia me dizer O que acontece Com ele Com ela Dentro de um centro Cirúrgico Dentro de um ambulatório Bom Tem uma médica Médium Lá no lado De Frei Luiz Trabalhando há sete anos Muito assim Discreta Eu me aproximei Colega Eu estou escrevendo O livro Assim, assim, assim Você podia me dizer O que acontece Com você Como médium Dentro de um centro Cirúrgico De um ambulatório Ela me olhou Assim um pouquinho Desconfiada Fala assim Vou pensar Passaram-se assim Sete dias Eu voltei a carga Olha Vou aceitar O seu convite Com uma condição Qual é? Se você não coloque O meu nome no livro Muito bem Não coloco E aí ela começou A me contar Tudo o que acontecia Com ela Dentro de um hospital Dentro do centro cirúrgico Nádia Tudo o que eu tinha escrito Nos dezessete Ou dezoito capítulos Do livro Que já estava pronto Acontecia com ela E ninguém sabia Que eu estava escrevendo o livro Eu escrevi um capítulo Escrevi dois Ela A visão mediúnica dela Vê Mais médicos desencarnados Dentro de um centro cirúrgico Do que médicos encarnados Em determinados momentos Assessorada por médicos espirituais A evidência dela A visão dela Adquire transparência Ela vê os corpos Dos pacientes Por dentro Ela tem condições Mediúnicas De penetrar Dentro dos corpos Dos pacientes E ver os órgãos Internamente A visão dela Adquire microscopia Exatamente Como se fossem Essas microcâmeras Não é isso? Como se fossem microcâmeras Só que ela tem Com a visão direta Isso Então o que eu estou Olha o nome do livro A medicina mediúnica do futuro Os médicos serão médiums Os médicos serão médiums Eu vou voltar Vou ingressar Numa faculdade de medicina Vou examinar o meu ADN Tenho a genética Da mediunidade Serei desenvolvido Por professores Profundos Estudiosos do assunto É isso que vai ser A medicina do futuro A medicina mediúnica do futuro As minhas dúvidas Estão Não existem Estão resolvidas Estão resolvidas Agora E você podia falar Então já que o caso Dessa médica É tão especial Não é isso? É tão contundente Você trabalha com ela No mesmo centro cirúrgico? Não Ela trabalha em outro hospital Ela pertence Ao corpo de médicos Do lar de Frei Luiz Sim Então essa questão Da transparência A corpos opacos Nós já vimos aqui O ectoplasma Pode transferir Transparência A corpos opacos Também está descrito Na medicina mediúnica do futuro Já aconteceu Com o testemunho De médicos O testemunho de médicos E está descrito Também na face oculta Da medicina E no livro Do Luiz da Rocha Lima A medicina dos espíritos Eles perceberam Foram chamados Dentro da cabine Com médium em transe E quando eles entraram Dentro da cabine Havia um Um conjunto De ectoplasma Aproximadamente De 15 a 20 centímetros Sobre o abdômen Do médium De efeito físico Gilberto Arruda E quando eles se aproximaram Aquele ectoplasma Estava transmitindo A transparência Do interior Do abdômen Do Gilberto Então eles viram As vísceras Do Gilberto Através da transparência Transmitida As paredes anatômicas Do seu corpo Pelo ectoplasma Quer dizer que ele tem Também essa propriedade O ectoplasma O ectoplasma Tem a propriedade De substituir Que nós não conseguimos imaginar Nós estamos trabalhando A ciência está caminhando Na confecção De próteses Biológicas Por exemplo Para substituir Até um coração Até um coração Nós estamos caminhando Os médicos Que atuam Lá de Frei Luiz Nos mostraram Que isso é possível Em questão de minutos Através de próteses Confeccionadas Do ectoplasma Por falar nessas próteses Há casos De Digamos assim Implantação Se é que o termo se aplica Implantação De células Trazidas Pelos espíritos Nos corpos Materiais De algumas pessoas Eles em questão De segundos Ou minutos Sabem como Remover Células tronco Nossas E dotá-las De condições Celulares O termo exato Na estrutura Mesmo Na estrutura E torná-las capazes Por exemplo De destruir Celas cancerosas O problema É que a nossa humanidade Ainda não alcançou Merecimento Para a resolução De tais problemas Como é que funciona O câncer No corpo humano O câncer Funciona no corpo humano Como um aspirador Das impurezas Do espírito Colocadas em vidas Passadas Pelo nosso comportamento Equivocado Seja pelos nossos atos Pelas nossas palavras Ou até pelos nossos pensamentos Sim Muito bem Certa vez Um professor Perguntou para mim Paulo Ceda O espírito É imortal Sim O corpo passageiro Sim As impurezas Estão no espírito Que é imortal Sim E o câncer Está no corpo físico Que é passageiro Aspirando As impurezas Do espírito Que é imortal Sim professor Então por que Você opera Os seus pacientes Por que você Retira os tumores Malignos Dos seus pacientes Olha só Por que que não deixa Continuar limpando o espírito Olha que pergunta Ainda bem que eu tinha Algum conhecimento Para responder Professor Eu não sei até onde Deve ir O sofrimento De ninguém Então eu como médico Tenho que fazer Tudo que tiver Ao meu alcance Para curar Aliviar E consolar Porque Deus Age nas criaturas Através das criaturas O Paulo César Você tem conhecimento De como Através de que mecanismos E de onde São De que Elementos São retiradas Essas células Especiais Que os espíritos Trazem E implantam Digamos Num órgão De uma pessoa Encarnada Uma pessoa comum Como nós O que eles dizem É o seguinte As condições Que essas células Tronco Recebem Desses médicos Do espaço Espirituais São Características Imunológicas Eles dotam Essas células Com características Imunológicas Específicas Para destruição De células Cancerígenas Sabem como fazer isso Por exemplo No caso De uma outra doença Que não seja câncer Pode ser? Eu vou dizer A maior experiência Que eu tive na vida Com esses fenômenos A maior experiência Que eu tive na vida Um professor meu Que tinha uma experiência mitral Que não acreditava em nada Não acreditava em nada Comparou O lado de freliza A colônia de Gijones Onde mais de mil Tinham se suicidado Mas aí desenvolveu Uma insuficiência mitral E já estava em vias De fazer uma prótese Lá em São Paulo No Instituto do Coração Eu toquei no assunto Com ele novamente Professor Faça parte de um grupo Assim assim Eu vejo tantas pessoas Serem beneficiadas Não todas Mas vejo Quem sabe Que eu não seria beneficiado Aceitou Nesse dia Frederic von Stein Que era o médico Que mais atua Ele não se materializou Ele veio super incorporado No seu médium A super incorporação É um estágio superior A incorporação Quando o espírito Está super incorporado Ou encarnado No seu médium O médium Não lembra de nada Nem percebe nada E muitas vezes O espírito fala Muitas vezes o espírito Fala em línguas Desconhecidas pelo médium Que é O fenômeno da xenoglossia E estávamos Eu e mais quatro médicos Assistindo o tal procedimento Frederic colocou O meu professor Sobre o leito E não estava Na escuridão completa E sim Sobre uma ligeira Luminescência De uma luz elétrica Azulada Sobre o leito Onde estava O meu professor O Frederic Super incorporado No seu médium Começou a massagear O tórax Desse professor E sem se descuidar Do que estava fazendo Disse Paulo César Quer dizer Com aquela voz rígida De alemão Isso Paulo César Sim Frederic Você está vendo O que está acontecendo Sim Frederic Então relate Em voz alta Para os seus colegas Que aqui estão O que é que você está vendo Frederic Que aí onde você está Massageando o tórax Do nosso professor Eu estou vendo Uma poça de sangue E no meio Dessa poça de sangue Eu estou vendo Alguma coisa branca Então pegue Isso branco Que você está vendo E puxe Eu fui lá Naquele fragmento branco Que eu estava vendo No meio Daquela poça de sangue Sobre o tórax Do meu professor E puxei E a válvula mitral Dele veio na minha mão Eu fiquei com aquela Peça ensanguentada Na palma da minha mão Olhando para os meus Quatro colegas Que estavam comigo O Ronaldo Luz Gasola Secretário de Saúde Do Estado Cirurgião Luiz Augusto Queiroz Cardiologista Paulo Roberto Angiologista E José Carlos Campos Anestesista Cinco médicos Vendo o procedimento Acontecer Olhamos um para o outro Frederic Eu posso fazer Uma pergunta a você? Sim Se a válvula mitral Dele está na minha mão Como é que ele está vivo? Nós sabemos como Desmaterializar Ou desintegrar Molecularmente A peça defeituosa E à medida que ela vai Sendo desmaterializada Nós vamos materializando Simultaneamente Uma prótese de ectoplasma No seu lugar Então não tem solução De continuidade Posso fazer a segunda pergunta? Sim Eu posso mandar examinar Isso aqui? Pode Mandei dois patologistas Examinarem Todos os dois Concluíram que era Tecido cardíaco Aí olha só Certa vez eu perguntei Frederic Esses procedimentos Hiperfísicos Que vocês fazem Com os teus sentidos Capazes de ver Até moléculas Até átomos Vocês não poderiam Poupar os vasos sanguíneos E evitar sangramento? Sim Podemos Então por que Que você deixa Os pacientes Sangrarem Dessas formas Que nós estamos Vendo seguidamente Nunca vi utilizar Nenhum instrumento metálico Só as mãos E a força mental Resposta do Frederic Você sabe Por que Que nós deixamos O sangue aparecer? Para se convencerem Para que aumente A fé do paciente E a sua Viu? Baixei a cabeça Nunca mais toquei no assunto Pois é Olha Nós estamos assim No finalzinho do programa Chegaram aqui Muitas participações Mas Eu tenho queridos Que nos mandaram Essas mensagens Maravilhosas Eu vou passá-las todas Para o Paulo Mas é que nós Queríamos partilhar Com vocês Uma experiência Que nós pedimos Ao Paulo Para contar No finalzinho do programa Nós só temos um minuto Olha Eu tinha uma paciente Com câncer de mama E que desenvolveu E que desenvolveu Metástase Para todo esqueleto Não tinha mais nada A fazer E eu levei ela Numa reunião De materialização Nesse dia Se materializou João Pedro O líder Dos médicos Do lar de frio Luiz João Pedro Ele saiu materializado Da cabine Veio até o leito Onde estava a paciente Que todos nós Mais cedo ou mais tarde Passaremos com algum momento De sofrimento Doença E ficou cuidando Da paciente Fazendo jorrar Sua luminescência Do seu corpo Sobre a paciente E também De um instrumento Que ele materializou Com ele Eu estava ao lado Do leito De repente João Pedro Começou a conversar Com uma outra entidade Que nós não víamos Mas ouvíamos A voz Pelo fenômeno Da voz direta A entidade materializa Só a laringe Se a laringe Não estiver bem Solidificada Ou fluidificada Nós não vemos Mas ouvimos A voz Em inglês Fluente Tão rápido Era o diálogo Entre as duas entidades Uma materializada E outra Se manifestando Pela voz direta Que eu não estava Conseguindo acompanhar nada Mas uma palavra Repetiu insistentemente Wonderful 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 Maravilhoso Maravilhoso O que pode ter Você está vendo Tão maravilhoso Com uma paciente Tão grave Eu estava naquele momento Nádia Vendo quatro Dos mais fantásticos E raros fenômenos Descritos pela ciência Do espiritismo A materialização Do espírito A bioluminescência Produção de luz Pelo corpo De um ser vivo O fenômeno Da xenoglossia As entidades Falando línguas Desconhecidas Do médium E o fenômeno Da voz direta Quatro Dos mais Fantásticos Fenômenos Ao mesmo tempo Fiquei calado Fiquei calado Mas a primeira oportunidade Que eu tive Eu perguntei Ao Frederico Frederico O que o João Pedro E aquela outra entidade Que se manifestava Pela voz direta Tanto elogiavam Naquela paciente Tão grave Resposta Eles estavam elogiando A forma como ela estava Aceitando a prova Da sua doença Ela não blasfemava Contra Deus Ela não acusava Os médicos E tudo que a medicina De vocês Estava oferecendo Como forma de alívio Ela estava aceitando Resignadamente E aquilo estava trazendo Um grande benefício Para o seu espírito Vejam que lição Pois é Olha Esse maravilhoso Que nós já vimos aqui Com os depoimentos Que vêm do plano espiritual E é um adjetivo Que está aqui Em muitas Muitas mensagens Do WhatsApp Nós vamos Paulo César Depois nós resolvemos aqui Respondemos um pouquinho Pelo WhatsApp Não é isso? Sinto muito Mas nós Não temos Mas estouramos o programa E as respostas estão nos livros Cinco livros por enquanto Isso Nós agradecemos a você Paulo César Frutuoso Pela visita Tão proveitosa Mais uma vez Tão cheia de esclarecimentos E ensinamentos Para nós E também a você Amigo ouvinte Todos vocês Seguidores Pelas nossas mídias Muito obrigada A todos Continuem conosco Pela Rádio Rio de Janeiro E acabamos aqui Mais uma edição Do nosso Novos Rumos Tenha uma linda quinzena Um grande abraço Para você Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Reprise Domingo Vinte e duas horas Até A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Novos Rumos Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro